Gatinha Gatinha Só você Em meu coração Vem me dar tesão devagar Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Oh Rita, volta descremada Volta ainda que eu perdoa a sacada Oh Rita, não me deixa Volta ainda que eu retira a queixa Oh Rita, volta descremada Volta ainda que eu perdoa a sacada Oh Rita, não me deixa Volta ainda que eu retira a queixa Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu gosto O amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Toda noite Chega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim Mudou Por favor, volta Bem louco Obrigado 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 Obrigado